Uma definição de répte, trade-se como uma representação da linguagem falada, corporada, uma melodia, que trabalha uma base rítmica, repetitiva, que se utiliza sintetizadores, baterias, eletrônicas e sun. As crônicas de aplicância de um determinado grupo social, ou não também, né? Pode falar qualquer coisa. Está alterando o que os outros falaram. Mas tem um negócio interessante que diz que... Diz que ali ao redor da região árabe, ambiente médio, África, esse pessoal já fazia um rolê para a Europa. É verdade. Eu sou sarista, mas é verdade. Esse pessoal ia para a região de Portugal, da Espanha. Dá para entender que esse pessoal, através dos árvores que ele já tinha oral, africano, cantado, falado, contar histórias, mas influenciou essa galera lá, que meio que deu origem ao que seria os Menestréis. São os caras que viajavam contando, contando em forma de poesia, de rimo. Na África do Sul, região mais sul, mais negra, tinha a figura do griot, né? Também tinha essa ideia de contar as histórias oralmente. As nossas histórias nunca foram muito de ser escritas, eram mais faladas, cantadas. E nisso, mito, verdade, tudo aí se misturando, construindo uma história. Aí teve o período da escravatura, né? Estou com milhões de negros chegando nas Américas e reconstruindo o hábito oral, com línguas novas. Nos navios, os povos não vinham tribos parecidas para realmente não poder se comunicar. Então, através da vivência aqui, os instrumentos, os espaços físicos, foram surgindo esse falado, esse tanto falado, essa coisa musicada em várias vertentes. Tanto é que a gente vai achar vários estilos na América toda que são parecidos, né? O Hap e o Repente, por exemplo. Eles não tem nem que uma ordem cronológica de um para o outro. Eles meio que vão acontecendo um período histórico muito próximo, muito parecido. Até nós chegarmos mais pra frente aqui, na Jamaica, na década de 50, surge o que parece o Hip Hop hoje, que são os Sound System e os Toaster. Os Toaster seriam os MCs. Com essa função parecida hoje no rolê, de contar, cantar, animar a plateia e tudo mais. E os Sound System eram como se fossem os CJs. E assim como no Nordeste, no Dorneste Brasileiro Norte, vem muita gente pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, pra região Sudeste, tentando uma melhoria de vida. Nós da América do Sul, América Central também, e até os Estados Unidos, buscando uma melhoria de vida. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook.